Jornal da Rede Alespe. Informado de várias atuações no legislativo e também no Brasil e no mundo, falando de todas essas questões voltadas principalmente ao coronavírus. Olha, vocês acabaram de falar sobre as atividades aí da casa, no dia de hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais, dando um pouquinho mais de detalhes sobre o que acontece hoje. Dia muito agitado para os parlamentares. Olha, no período da manhã tem quatro chamadas para a CPI das quarteirizações. Ela vai acontecer em ambiente virtual, marcado então 10h30, 10h45, depois meio de meia, meio-dia e quarenta e cinco. Ela tem outras chamadas até para que se os deputados identificarem que é preciso mais tempo para falar com o depoente, já tem uma reunião marcada. Já tem ali um horário seguro. Então, é por isso que eles acabam marcando outros horários também. Como vocês já falaram, e eu vou explicar um pouco melhor, sobre as oitivas. As pessoas são chamadas, então, para prestar esclarecimentos para os deputados e também responder questionamentos. Daniela Araújo Garcia, ela é da Clínica Gestão de Saúde de Ibiriguim. E Lauro Henrique Fusco Marinho, ele é médico investigado na Operação Raio-X. Essa operação, ela investiga a suposta fraude contra a Prefeitura de Ibiriguim. Ele era contratado pela Prefeitura e sócio da clínica. Segundo a denúncia feita à época, o médico havia assumido a chefia do pronto-socorro em novembro de 2002 e recebia o salário de R$ 1.404,00 da Prefeitura. Além disso, a empresa pela qual ele era sócio, que ele é sócio, recebia, então, R$ 80.000,00 mensais do município para oferecer médicos para atendimento de 24 horas. O que levantou suspeita, então, da polícia e da investigação? Foi feita, então, uma busca e apreensão na casa desse médico e lá foram encontrados dois carros de luxo, vários artigos de marca, como bolsas, relógios. Foram encontradas joias e uma adega que foi avaliada em um milhão de reais. Então, quando fizeram as contas de salário, quando recebia, realmente se levantou aí uma suspeita. Olha, a CPI das quarteirizações apura irregularidades nos contratos de quarteirização praticados nos convênios, parcerias, contratos de gestão e outros ajustes firmados pelo governo do estado de São Paulo com o terceiro setor. E o presidente dessa CPI é o deputado Edmir Chedid, do Democratas. Às duas e meia da tarde, no plenário Juscelino Kubitschek, já de forma presencial, acontece a 98ª sessão ordinária, pequeno expediente. Os deputados têm até cinco minutos para falar sobre temas diversos. Eles se inscrevem e participam, então, desta reunião. Nesse mesmo horário, acontecem outras duas reuniões. Olha, uma reunião, então, é da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para votação do balanço geral do estado, acompanhado do relatório sobre as contas do exercício financeiro 2019 de autoria do governo paulista. A gente sabe que sempre que vêm as contas do governo para a Assembleia, essas contas são minuciosamente avaliadas. Os deputados que não concordam fazem ali um relatório em separado. Isso é discutido. Então, primeiro vai agora para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Quando aprovado, vai, então, para o plenário para poder, então, ser aprovado. Depois disso, vem para casa a votação, então, do orçamento 2020, 2021, desculpa, que daí também tem uma grande expectativa e uma grande discussão, né? Porque com o coronavírus, realmente, a situação ficou bem complicada. Então, no mesmo horário, às duas e meia, também acontece a Comissão de Segurança e Assuntos Penitenciários, que recebe o secretário da Administração Penitenciária de São Paulo, Nivaldo César Restivo, para prestar contas da pasta. Eles sempre precisam vir à Assembleia ou participar agora de forma virtual para prestar contas do serviço. O que eles têm feito, o gasto deles, onde o dinheiro da pasta tem sido investido e, principalmente, as dificuldades, os desafios e como a Assembleia pode ajudar também nessa pasta e, principalmente, os deputados questionam muito, né? Questionam a atuação e, com certeza, o secretário vai ser aí questionado no início da tarde de hoje. E às quatro e meia da tarde tem a ordem do dia lá no plenário Juscelino Kubitschek, também de forma já presencial. E daí tem a votação da ordem do dia. Olha, na pauta tem 401 itens. Então, os deputados têm muito trabalho aí pela frente, Lílian e Fábio. Ô, Priscila, fala uma coisa pra gente. Você é uma jornalista que já trabalha aqui na Assembleia há alguns anos. Essa votação do orçamento está muito em cima da hora. O que costuma sempre ser esse período mesmo, quase no comecinho de dezembro. Isso ocasionou esse ano esse atraso devido à pandemia. Olha, essa prestação de contas, ela sempre chega mesmo no final do ano, né? Só que chega um pouquinho antes, ali no começo de novembro, né? Por quê? Primeiro precisa passar essas contas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Daí passa pela Constituição de Finanças, desculpa. Aí, avaliado pelos deputados, vai para plenário e votação. E nem sempre essa votação é rápida. Às vezes ela é demorada, ela tem alguns dias para a votação. Ela tem discussão, tem um tempo de discussão para isso. Por quê? Depois tem a votação do orçamento. E o orçamento ali já toma bons dias do mês de dezembro. Nós já tivemos, Lílian, em alguns anos, a votação, então, do orçamento até o dia, se eu não me engano, 27 de dezembro. Então, depende muito do que vai acontecer, depende das negociações, depende de muita coisa para saber até quando vai, então, a votação já do orçamento. Porque, assim, a casa só entra em recesso quando se vota o orçamento, né? Então, já estivemos aí, eu já estive aí na Assembleia no dia 27 de dezembro esperando essa votação. E este ano, né, Priscila, como você mesmo falou, por ser um ano bem atípico, né? Com essa pandemia aí assolando a população do mundo todo, é bem provável que todos nós aqui, seja dia 27 ou até mais, nós estejamos aqui cobrindo essas definições do orçamento, porque tem tudo para ser o assunto realmente mais polêmico do ano, o assunto que vai... que requer dos deputados ainda mais atenção do que qualquer assunto tratado na casa este ano, né? Exatamente. E lembrando que teve aprovação do projeto de lei 529 de 2020 de autoria do governo, que acabou extinguindo algumas organizações, alguns institutos, e também fez ali uma mudança de destinação de verbas para algumas instituições. Então, esse ano vai, né, vão ter várias discussões ali, aí na Assembleia, para poder equilibrar esse orçamento, né? A gente imagina, nós, assim, como donas de casa, donos de casa, né, precisamos reorganizar as nossas contas por conta da pandemia, assim acontece no governo também, né? Lembrando que os gastos também foram muitos, né? Tivemos, então, a questão dos hospitais, abertura de leitos, compra de equipamentos, né? Então, realmente, tem muito pano para a manga aí até o dia 30 de dezembro. Priscila Silvério, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alespe, com todas essas informações extremamente relevantes aí a respeito do dia aqui na Alespe. Eu que agradeço, ótimo dia para vocês, ótimo jornal, tchau, tchau. Para nós, obrigado. Bom dia, Priscila, mais uma vez, obrigada aí por estar vindo participar com a gente, trazendo informações relevantes aqui do que acontece dentro da Assembleia Legislativa. Não, 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 não.